O cruzamento na segunda trave. Chegou. Simon no mano a mano. Volta na entrada da grande área. Olha a chance! Gol! É da Nigéria! Aribô! A Nigéria faz o primeiro! Aribô entrou rasgando dentro da grande área brasileira! Aribô! É o primeiro do jogo. É o primeiro da Nigéria. Zero Brasil. Um para a Nigéria. Festa nigeriana em... Daniel Alves. O cruzamento. A tentativa de cabeça na trave. Olha só para a brasileira. Gol! É do Brasil! Casemiro! Casemiro empata o jogo para a seleção brasileira. Um Brasil, um para a Nigéria. É gol de Casemiro. Depois da bola no travessão de Uzorro. Casemiro oportunista. Bota para dentro. Coutinho. Tem cruzamento na segunda trave. O toque de cabeça. Defendeu. Defesaça do Uzorro. Grande defesa. Marquinha. Escanteio Brasil. Bola fechada demais. No travessão! Fica sentindo ali o Uzorro. Está caído o goleiro. Está valendo o lance. Fica caído o goleiro nigeriano. É escanteio Brasil. E Charleston não acredita! O Brasil quer a virada. Bola no travessão.